Se você é uma artesã que faz personalizados, o topo de bolo é um item de personalizados. Só que o mercado de personalizados é um mercado muito amplo, gente. Tem muito mercado para ser explorado. A cliente que faz topo de bolo, ela faz uma festinha, é inha. A pessoa que faz uma festa, que contrata personalizados de luxo, o próprio bolo é uma ornamentação. O próprio bolo, muitas vezes, é o espetáculo maior da decoração. É o rei da decoração, é o centro. Elas não vão botar um topinho de bolo ali, nem um topo. Então, entenda, é esse mercado que você quer? Você quer continuar focada em topinho de bolo? É analisar. Analisa esse mercado que você quer? Essa sofrência de ficar fazendo produto baratinho e recebendo pouquinho e não ver um dinheiro expressivo na tua conta? Para pra pensar, gente. Analisar o mercado é analisar as oportunidades. Qual é o público-alvo que você quer atrair? Qual é a mãe? Qual é a decoradora?